Estou passando aqui pra dar só um alô Alô Perguntar como você vai Se está tudo bem, também um beijo Tanto desejo Pra você Ainda há uma esperança no ar Você pode agarrar Desfrutar Felicidade e a paz Tudo ocorre Uma perfeição Tudo transporta Na minha satisfação Olhe aqui, olhe ali ele está Sempre feliz Olhe aqui, olhe ali ele vai estar Na minha alegria Felicidade Aleluia Aleluia Felicidade Legenda Adriana Zanotto